A lua é a lua A lua é a lua Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É a direita ao mar Mar de gente onde eu mergulho sem receio Mar de gente onde eu me sinto por inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça E eu me rendo a um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo E, 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 e Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo Volta com a maré sem se distrair Tristeza e pesar sem se entregar Mal, mal vai passar, mal vou me abalar Mal, mal vai passar, mal vou me abalar É, esperando verdade de criança Um momento bom como um tonta com a maré Sem se distrair Navegar é preciso, senão A rotina te cansa Tristeza e pesar sem se entregar A joa, e, e, a joa É, a joa, e, e, a joa É, a joa, e, e, a joa É, a joa, e, e, a joa Entendente, minha mamilhona, minha pumeira Passa o dinxama, que não proveito Passa, 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 passageiro A ancha ainda se mostra primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo É, brindo a casa Brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa Brindo a vida Meus amores, minha família É, atirei-me ao mar Mais de gente onde eu mergulho sem seio Mais de gente onde eu me sinto por inteiro Eu acordo com uma ressaca-guerra Esporte na cabeça, eu me rendo Mais um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cri nos dá juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cri nos dá juízo Cri nos dá juízo Voltar com a maré sem se distrair Espeza e pesar sem se entregar Mal, mal vai passar, mal vou me abalar Mal, mal vai passar, mal vou me abalar Esperando verdade de criança Um momento bom como um venta com a maré Sem se distrair Navegar é preciso senão A rotina te cansa De jeito que usar Sem se entregar Aioa E E E Aioa A E E E Aioa Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal